Quando eu estou cansado O Senhor me ajuda Quando eu estou sozinho O Senhor me abraça Quando eu me sinto triste Ouça a Sua voz E a tristeza passa Quando eu estou perdido O Senhor me guia Quando eu não tenho amigos O Senhor me entende Seja em qualquer momento O Senhor me cuida E me surpreende Senhor, Tu és minha vida És meu herói, meu socorro Sem Teu amor no meu peito Meu Deus, eu morro Senhor, Tu és minha força Voz e minha força Meu universo, meu mundo És o meu ego, meu sangue Meu tudo Quando eu estou perdido O Senhor me guia O Senhor me guia Quando eu não tenho amigos O Senhor me entende Seja em qualquer momento O Senhor me cuida E me surpreende E me surpreende Senhor, Tu és minha vida És meu herói, meu herói És meu herói, meu socorro És o meu mundo És o meu ego, meu sangue És o meu ego, meu sangue Meu tudo 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 Amém.